Vamos lá, Matheus, só para contabilizar aqui, a licitação que você ganhou, então, no mês de novembro, é de 267 mil mensal, tá, vezes 12, quer dizer... 3 milhões. 3 milhões e 200 mil, a licitação que você ganhou em novembro. Isso. Perfeito, Matheus, excelente, ainda pode ser prorrogado, ainda é um serviço continuado que pode ser prorrogado, né? Exato, exato. Nossa, resultado excepcional, 3 milhões de contratos aí fechados com o governo só, entre o mês aí de novembro, e mais essa cotação de 25 mil, que você ganhou, né, 25 mil reais. Isso, 25 mil mensal. Mensal? É, ele é mensal, porém, ele foi uma dispensa de licitação, ele se encaixou na dispensa porque ele foi, ele é apenas de 3 meses. 3 meses. Então, aí, não ultrapassei o valor. A dispensa de licitação que você ganhou aí de 25 mil no mês de janeiro, certo? Depois do que você se inscreveu lá no nosso desafio, do Ananista Master, né? Então, são 3 meses, 25 vezes 3, valor total, 75 mil reais. Essa dispensa, ótimo. Ah, eu sou Matheus Freitas, né, nosso nome e sobrenome. Eu tenho 23 anos e eu sou do estado do Segipto, da cidade de Aracaju. Ah, de Aracaju. Que gostoso, muito, muito legal aí, muito legal. É uma cidade boa, tem um litoral bacana de se visitar. É muito bom para morar, tem uma qualidade de vida bem bacana aí pelo litoral e tudo mais, né? Sim. Ótimo. Matheus, me conta então, é verdade que você já ganhou a sua primeira licitação e a sua primeira cotação eletrônica? É. De quando saiu esse desafio, eu ganhei aí dentro desse período. Ótimo, Matheus. Matheus, contabilizando o tempo que você entrou no curso, né? Você entrou no curso, você se lembra qual turma que você entrou? Mais ou menos? Eu entrei em agosto. Agosto do ano passado. Tá, em agosto de 2020. De agosto de 2020, desde que você começou o curso, você sabe quantas licitações que você ganhou? Realmente com o auxílio do treinamento? Isso, saiu um contrato por mês, então provavelmente de agosto para dezembro eu devo ter ganhado quatro, cinco contratos. E agora em janeiro eu ganhei aquela cotação que eu passei informações para vocês. Perfeito, perfeito. De agosto para cá, então, as licitações aí que você ganhou, nessa faixa aqui de 267 mil, há licitação ou cada contrato? Ou todas? Não, aí foi, aí é apenas uma licitação, que é de cuidadores. Eu acho que essa aí foi no mês de novembro, ou foi dezembro. Ótimo, então depois que você entrou no curso, você ganhou cerca de quatro licitações, inclusive essa aqui de, essa licitação de 267 mil. Mensal, exato. Ah, 267 mil mensal? Isso, eu mandei valores mensais. Ótimo, esse contrato você sabe dizer se é por 12 meses? Ele é 12 meses, ele é 12 meses, podemos prorrogar aí por mais cinco anos, né? Então vamos lá, Matheus, só para contabilizar aqui, a licitação que você ganhou, então, no mês de novembro, é de 267 mil mensal, tá, vezes 12, quer dizer... Três milhões. Três milhões e duzentos mil, a licitação que você ganhou em novembro. Isso. Perfeito, Matheus, excelente, ainda pode ser prorrogado, ainda é um serviço continuado que pode ser prorrogado, né? Exato, exato. Nossa, resultado excepcional, três milhões de contratos aí fechados com o governo só entre o mês aí de novembro, e mais essa cotação de 25 mil, que você ganhou, né? 25 mil reais? Isso, 25 mil mensal. Mensal? É, ele é mensal, porém, ele foi uma dispensa de licitação. Ele se encaixou na dispensa porque ele foi, ele é apenas de três meses. Três meses? Então aí não ultrapasseou o valor. Ah, perfeito. Por isso que ele se encaixou na dispensa. Perfeito, então foi uma dispensa de licitação que você ganhou aí de 25 mil no mês de janeiro, certo, depois que você se inscreveu lá no nosso desafio, do Analista Master, né? Então são três meses, 25 vezes três, valor total 75 mil reais. Essa dispensa, ótimo. E me conta um pouco mais, Matheus, você disse que você conseguiu desclassificar o primeiro? Foi, quando eu vi lá o primeiro colocado, ele era ME, eu também, é PP. Então, quando tem um ME na minha frente, a primeira coisa que eu vou ver é se ele é cifis nacional. A minha primeira consulta. Depois do cifis nacional, aí eu vou consultar se ele está abonido por algum órgão, se ele tem alguma multa, se ele está impedido de licitar e etc. Depois disso, se ele tiver tudo ok, aí é que eu vou conferir. Família, habilitação e tudo mais. Só que nesse caso, logo de primeira eu identifiquei se ele era cifis nacional. Então, como eu estava querendo logo o contrato, eu já agilizei as informações para o pregoeiro. Mandei por e-mail. Se é o pregoeiro, a listante, a arrematante, ela é cifis nacional, não se encaixa no quadro, no objeto, no citado. Mandei a lei, foi feita da situação por e-mail e, de imediato, o pregoeiro ligou para a empresa. A empresa era do Pará. E essa dispensa é daqui do IFE, do interior do Sergipe. Então, eu acho que a empresa não teve interesse em sair do cifis nacional para pegar um emergencial de três meses. Aí a empresa foi e solicitou a desclassificação, quando aí o pregoeiro identificou que ela era cifis nacional. Porém, o pregoeiro só fez essa identificação depois que eu fiz o repasse da informação. caladinha e ia pegar o contato para ela. Perfeito, excelente. Análista Master aí na veia aí, Matheus. Parabéns, parabéns por esse resultado. Realmente, além da dispensa aí que você agiu, às vezes a gente pensa que não há nada que se fazer na dispensa, que é só sentar e esperar. E não é verdade, né? Não é verdade. A gente utiliza... Tem que correr atrás. Utilizando as estratégias certas, você conseguiu fazer a desclassificação aí do primeiro lugar e ganhou, teve êxito exatamente pela estratégia que você adotou aí nessa dispensa de licitação de 75 mil, mas aí o contrato você ganhou de 3 milhões e 200 mil reais. É isso, Matheus? Exato. Esse aí é o da licitação. Foi um pregão? Foi um pregão eletrônico. Eu era... Como eu sou o EPP, a empresa que arrematou, ela era a grande porta. Então, essa aí foi mais simples. Eu apenas aí esperei ser chamado para dar um lance inferior ao do grande porta. Dei o lance, tudo bem, passei a ser o primeiro, enviei a documentação. A documentação já estava lá, na verdade, porque eu comprei as NETs. Então, enviei a planilha reformulada e a gente ficou com o contrato aí, sem problema. Excelente, o contrato de 3 milhões e 200 para finalizar 2020 aí com chave de ouro e... Agora, uma observação que eu gosto de fazer é que essa licitação, ela foi no modo aberto e fechado. É o modo que eu mais gosto de participar, porque assim, me dá uma chance maior de ganhar, porque vai vir ali aquele período que os licitantes vão dar lance sem saber o lance dos outros licitantes e no modo aberto, é a cada dois minutos. Então, as empresas ficam ali abaixando, 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 até chegar no valor assim que... Eu não pretendo mais entrar, porque eu vejo que é um valor que não dá retorno. E eu não sei qual é o interesse daquela outra empresa naquela licitação específica. Como esse é o modo aberto e fechado, a partir do momento que fechou, eu já analisei ali tudo, até onde eu poderia chegar, imaginei também até onde os licitantes chegariam, vi ali o valor deles, comecei a fazer uns cálculos e o lance que eu dei não foi um lance baixo, não foi um preço assim dentro, quase não inexequível, não foi um lance baixo como os licitantes costumam fazer e acabei ficando em segundo lugar com esse lance. O que eu peguei mais recente, lá no curso da consultoria, foi o que o pregoeiro, qualquer alteração que ele fazia no edital, ele tem que fazer novamente a publicação, em IDOL e nos outros sistemas. Porque eu já acompanhei, recentemente, eu acompanhei uma falha dessa do pregoeiro. O pregoeiro mudou, mudou o sistema de cálculo no chat, depois da fase de lance. Então, automaticamente, eu já fui conversar com ele, dizer que não pode, mandei a lei e aí essa licitação foi cancelada, revogada para publicar novamente. Ótimo, excelente, excelente, Matheus. Matheus, você vê que realmente tem um despreparo da parte do órgão público que você conhecendo, você pode ficar em cima, você pode exigir, e até utilizar isso às vezes como estratégia a seu favor, não é usar coisa errada, não, não. É só exigir o que é certo. Então, muitas vezes é uma licitação que, de repente, ali não teria um êxito, e aí você identificou esse erro e aí você exige que o órgão refaça e ele tem que anular, tem que refazer, retornar para a fase, sair daquele vício e a gente pode utilizar em favor da empresa. Nunca esperar a opção do pregoeiro, né? Ah, ele decidiu isso, é isso e acabou a licitação. Não, tem que ir atrás dos meios corretos, né? Exatamente. Eu sempre, assim, pensando em mim, eu sempre estou pensando em mim. Claro, não tem como, a gente está buscando ganhar. A licitação é um jogo, ela tem regras, a gente segue as regras, mas vai vencer o melhor. Então, você utilizando as estratégias, as melhores estratégias para a sua empresa, você vai, com certeza, aumentar muito as chances de cada vez ter mais resultado ainda, se bem que o resultado que você já tem aí já é magnífico, tá? Uma licitação por mês aí, não tenho nem o que falar. Parabéns pelos seus resultados, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Matheus. Legal, legal, beleza. Muito obrigada, continue com o seu empenho, continue com a sua dedicação. Você é muito jovem, então você tem uma carreira aí brilhante pela frente na área de licitações, tá? Eu quero ouvir ainda falar muito das suas conquistas aí nos próximos períodos. Viu, Matheus? Muito obrigada aí. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Pai, tchau. Tchau, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau, Matheus.